Estou aqui no Cruzeiro do Grupo Rádio do Rio de Janeiro. Muito pelo seu sonho. Eu só queria agradecer. Está sendo incrível estar aqui. Não vou perder nenhum treinamento nesse mundo. Meu terceiro Cruzeiro pela Rádio do Rio de Janeiro. Sua é algo que a gente está vivendo aqui dentro. Mas eu mantenho eles dentro. Estou contando para a sensação tão forte. O que é ele? O que é ele? Você está aqui fazendo história. Isso é mais que um negócio, realmente, como eles falam, isso aqui é uma família E a energia, eu nunca senti nada igual A maior viagem de conhecimento que nós já fizemos, quem daqui participou de algum dos treinamentos? Eu faço treinamento no meio numérico E legue essa opção, meus amigos, que tenham sempre a paz Viu, meu amor Nós temos um grande saco aqui Eu acredito que esse momento, de verdade, é de troca, né? Eu tomei a decisão de ser esse negócio, em sério Nós confiamos em você Se desafiar todos os dias E pela primeira vez eu consegui pensar no ombro E você sabe que eu estou aqui, o meu amor A longa trás do fim de casa É onde eu sou E seguindo o caminho, o que está sendo Algo O maior cruzeiro da história do marketing de nível global. A família que mais cresce não pôde a família. A família que mais cresce não pôde a família. A família que mais cresce não pôde a família. Obrigado.